E a Toca é uma das 40 lojas que você vai encontrar na Casa Imóvel, uma loja que trabalha com móveis tubulares. Os preços deles estão ótimos, a qualidade é excelente e olha, eles tem variedade. Jussara, no caso dos tubulares, existem várias cores. Tem várias cores, vários tecidos. Tanto do tubo quanto do tecido. Eu vou mostrar primeiro pra você este trilixo aqui que eu achei ótimo, pra você que tem crianças, enfim, que recebe uma visita. Ele tudinho, do jeito que você tá vendo, olha, vem as três camas, a escrivaninha, a escada, a cadeirinha também, tudo isso com preço especial? Preto especial, a gente tá fazendo até em seis vezes sem acréscimo. Até seis vezes sem acréscimo. Vamos ver agora então esta mesa, eu gostei muito dela, é uma promoção ótima também. A gente até colocou assim as cadeiras com as cores diferentes, que é uma boa ideia, né? Que você pode até levar assim, fica moderno, um design diferente. Ou então numa consórcio e você preferir. A mesa com as quatro cadeiras, quanto tá custando? Tá custando quatro parcelas de R$144,00. É a única peça que a gente tá em promoção em quatro vezes sem entrada. Quatro parcelas de R$144,00. E fora isso, tem um mundo de novidades e variedades aqui, pra você deixar a sua casa realmente com um design diferente, mais leve, gostoso. O pessoal gosta muito, então tem mais é que aproveitar. O telefone da Toca é 815-76-86. Não perca.